Paguei 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 No teu grilinho, no buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilinho que fazia cri-cri Minha mulher gostava muito de ouvir a cantiga do grilo Mas não me deixava dormir Paguei no grilo e botei-o num saquinho E mesmo em cuecas atirei-o pela janela Minha mulher gritou, ai esse grilo é meu Me arranhou e me pateu porque eu paguei no grilo dela Paguei, paguei, paguei no teu grilinho 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 Peguei, peguei, peguei no teu brilhinho Peguei, peguei, peguei no teu brilhinho Peguei, peguei, peguei no teu brilhinho